Biologia de Bolso apresenta Carboxiemoglobina A hemoglobina tem grande afinidade por monóxido de carbono. Sua associação com o monóxido de carbono forma a carboxiemoglobina, um composto bem estável. A hemoglobina tem mais afinidade com o monóxido de carbono do que com o oxigênio ou o gás carbônico. O monóxido de carbono é formado durante combustões incompletas nos motores dos veículos. A inspiração do monóxido de carbono em recintos fechados pode levar à morte por asfixia. Esse perigo justifica os sistemas de ventilação instalados em muitos túneis. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende Biologia em 90 segundos.